Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que semanalmente entrevista personalidades, empreendedores, líderes empresariais que sempre têm de contar para todos nós as suas trajetórias empreendedoras. E também eu faço esta conexão com a educação, afinal de contas é Educar para Empreender. É um programa gravado aqui, na Centenária Associação Comercial de São Paulo, que há 128 anos representa e luta pelos valores empreendedores, pela livre iniciativa e pelos valores democráticos. Hoje o nosso entrevistado é Roberto Matheus Ordini, advogado tributarista, uma grande liderança no meio empresarial e que agora se torna presidente da Associação Comercial de São Paulo. Até hoje, neste momento, ser, ter sido eleito agora recentemente, presidente desta tão importante entidade do país. Fale-nos um pouquinho sobre a sua trajetória, o início dessa sua trajetória aqui na Associação Comercial. No final da década de 70, a nossa editora, com mais a Secretaria da Fazenda e a Receita Federal, fizemos um trabalho, um seminário, realizamos um seminário aqui na Associação Comercial. E, nesse momento, eu tive o contato, e entre as personalidades que eu conheci, eu conheci pelo mundo jurídico, era o Morelo, João Batista Morelo, que à época também presidia a Junta Comercial de São Paulo. E nos tornamos amigos, e isso também aproximou, até que eu recebi um convite para participar da Distrital Centro da Associação Comercial. A Associação Comercial, ela tem, como você sabe, a sede central e depois tem os seus braços estendidos, hoje em 15 distritais. E, exatamente no início de 80, começou a existir a Associação Comercial Distrital Centro. E eu tive a honra de iniciar ali com grandes companheiros, nas primeiras horas, empreendedores, empresários, comecei a viver o problema que eu via só de um ângulo, né? É o ângulo jurídico. Mas eu comecei a aprender a importância do empreendedorismo, o risco que esses empreendedores correm, e até, de certa forma, uma força, um vigor para vencer as dificuldades. E aí, Wilson, por incrível que pareça, eu me apaixonei. E comecei a participar, primeiro, naturalmente, do grupo jurídico, né? E era presidido pelo Ives Gandra da Silva Martins, Conselho Jurídico. Comecei a participar dos debates, mas aí, logo depois, tive a oportunidade de conviver com o Guilherme Afif Domingos, que criara um trabalho para pequena e microempresa. E havia uma série de debates, participamos lá, olhávamos o lado comercial, o lado fiscal, principalmente, o lado tributário. E aquilo me encantava, até que, através dessa distrital, fui convidado a ser superintendente. E fiquei lá por dois mandatos, dirigindo... Só um pequeno parênteses. Superintendente é o responsável pela distrital, isto é, a unidade que a Associação Comercial tem nos bairros espalhados por São Paulo. Exato. E eu tive a oportunidade lá de presidir e coordenar o trabalho. E ali, então, tivemos uma participação muito grande em todos os eventos da cidade. Isso na década de... 80. 80. Eu comecei em 80, mas a superintendência assumi em 2001. 2001. Agora, só uma coisa importante aqui, Ordine. Foi mencionado aqui o nome de uma grande liderança nacional, que é o Guilherme Afife Domingos. Na verdade, é importante, né, Ordine, que a gente diga, até para o nosso público de empreendedores que estão assistindo, de que muitas conquistas que beneficiaram o ambiente empreendedor surgiram dentro desta entidade, que é a Associação Comercial de São Paulo. Exatamente. Vamos citar algumas aqui. Na Constituição de 88, existe um artigo, então, portanto, ganhou o caráter, ganhou um relevo constitucional dizendo que o pequeno empreendedor teria um tratamento tributário diferenciado. Isso foi a chave mestra, porque justamente passou a habitar a Constituição Federal para diversas leis que foram surgindo na sequência, como o Simples Nacional, não é, Ordine, o microempreendedor individual, que foram diversas leis de caráter tributário, leis infraconstitucionais, que beneficiaram toda a classe empreendedora brasileira. E que nasceu nesta casa. Que nasceu, que são leis que todas foram, cuja gênese se deu aqui dentro da Associação Comercial de São Paulo. Exato. E isso foi uma experiência muito boa. Aí, depois, o Guilherme assumiu o segundo mandato na presidência da entidade e me convidou para participar como vice-presidente. E de lá, eu venho participando da vice-presidência até o ano de 2023, o exercício 22, mas até hoje, quando tive a honra de ser eleito presidente numa eleição que me deixou extremamente feliz, feliz, porque foi por unanimidade, o colégio eleitoral dos presentes de 72 pessoas, eu tive 66 presenças e as 66 homologaram o meu nome. Que beleza. Isso, na verdade, confirma o que todos pensam de você, né, Ordinio? Quer dizer, a sua trajetória impecável, uma pessoa absolutamente do bem e que certamente realizará muito com o trabalho que vai desenvolver aqui na nossa entidade. E, justamente, já tratando de trabalho, Ordinio, eu gostaria de te perguntar o seguinte. O Brasil está passando por uma quadra histórica delicada. Muito possivelmente, neste ano, haverá um grande debate, já está havendo, né, Ordinio, um debate gigantesco em torno da reforma tributária, que é um assunto que você domina, é um expert, não é? A cidade de São Paulo, por outro lado, vive um grande problema de infraestrutura, especialmente quando a gente olha para o centro, não é, Ordinio, que está abandonado. E isso afeta, afeta a economia. Todos os grandes centros urbanos do mundo, o centro dessas metrópoles, são centros de comércio, de inovação, de tecnologia. São Paulo não vive isso. Estou perguntando isso porque eu tenho certeza que o Ordinio tem projetos muito interessantes para desenvolver na Associação Comercial de São Paulo, que permeiam estes temas. Você pode falar um pouquinho para a gente, Ordinio? Bom, o nosso programa de trabalho, ele tem o nome de Inovação, Educação e Tecnologia. Exatamente dando continuidade ao trabalho da gestão do Alfredo Cotait, que se encerra agora. Tivemos a honra de participar durante estes quatro anos na primeira vice-presidência e intensamente compactuando com tudo aquilo que foi feito e que continuará sendo feito. Mas, destes programas, nós temos três pilares, que é o varejo, pela tradição da casa, portanto, o comércio em si. Nós temos o comércio exterior, que também é uma bandeira desta casa muito importante. E o terceiro elo é o das distritais, que é exatamente levar para toda a cidade a oportunidade de trazer e enviar comunicação, fazendo uma via de duas mãos, aonde nós levamos alguns conhecimentos técnicos, que a casa desenvolve com as suas lideranças e os seus expertos no assunto, e também trazendo da comunidade para cá os interesses. No que se refere à cidade de São Paulo, como toda cidade importante no mundo, todas as capitais, sem exceção, elas passam por dois ou três momentos de ascensão, decadência e ascensão. Só que São Paulo vive esse momento de decadência muito grande no centro da cidade. É um centro lindo, ele tem a sua construção inspirada na Europa, no modelo europeu. Tem hoje grandes edifícios, grandes construções. É a região da cidade de São Paulo com mais recursos técnicos, fibra ótica, telefonia. Nós temos todas as informações e todos os caminhos de bairros que chegam ao centro da cidade. Edifícios robustos? Sem dúvida. Edifícios inteligentes e agora com a oportunidade de passarem por um ajustamento, como este prédio aqui. Exato. Que é um prédio antigo, mas que dispõe internamente de todas as qualidades necessárias para atender as exigências do momento do século XXI. E isso é possível. Essa é uma vocação desse centro, centro histórico principalmente. E a associação comercial tem por uma das bandeiras que vem lutando há muitos anos, mas que agora ela vai conseguir, através de um trabalho de equipe com outras entidades e juntamente com a prefeitura, de revitalizar esta região, mas revitalizar também sob o ponto de vista social. E ao contrário do que algumas pessoas má informadas ou má intencionadas dizem, a associação comercial não é contra os moradores de rua. Ao contrário, nós entendemos que são pessoas que passam por momentos difíceis e que nós, sociedade, temos a obrigação de permitir que esses indivíduos resgatem a sua dignidade. Então, por isso, nós estamos com um programa muito intenso nisso, viu, Wilson? Que você já conhece boa parte dele, entre outras, a contribuição que nós fizemos para a prefeitura da doação de um prédio aonde essas pessoas vão e encontram a possibilidade da sua higiene, de trocar roupa, de lavar roupa, enfim, todas as necessidades de higiene pessoal e depois vão se alimentar, não como algumas pessoas fazem, fora, na rua, sem nenhuma... Na sarjeta, né? Na sarjeta, bem lembrado. Nós criamos um refeitório com todas as condições para que ele tenha um tratamento digno ali. E não para nisso. Após ele se alimentar, se higienizar, ele tem condições de ser ouvido. E aí nós vamos informar você que existem muitas pessoas que estão na rua por falta de apoio, muitas vezes pela perda do seu emprego, da sua família... Estão desorientadas. Desorientadas, mas que tem dentro de si um potencial que deve ser resgatado, a dignidade, e ele então será encaminhado, como alguns já tem sido, encaminhado para um projeto de qualificação profissional e até de moradia. É, mas uma moradia que não é o albergue em si. Quando é um indivíduo solteiro, ele poderá participar de alguns desses projetos, onde ele tem a sua moradia à noite e durante o dia vai trabalhar como qualquer um de nós e depois retorna para o seu lar. É um lar compartilhado, mas não é alguma coisa onde ele fique indiferente, onde ele seja impotente. Não, ele vai participar. Participar, inclusive, da manutenção, da limpeza daquele local, das suas refeições que faz lá. Enfim, é uma casa como qualquer um de nós tem. E isso, Wilson, é um momento que nós podemos participar desse projeto, desse programa, e convidamos todas as pessoas de boa vontade que realmente venham participar. Porque nós não podemos mais nos conformar, e isso infelizmente tem acontecido, de passarmos, vermos as pessoas na rua, deitado, como se fosse um embrulho. Nós não olhamos aquela criatura com o amor necessário do ser humano. A necessidade de ver que ali está um irmão seu. E direitos humanos, Ordine, não é alimentar essa situação, para que eles permaneçam na rua. Direitos humanos é retirá-los dessa condição. Exatamente. E é esse o trabalho que a Associação Comercial vai fazer. Se Deus quiser, vamos conseguir neste período. Também dizer, viu, Wilson, que essa é a parte social. E a parte de apoio à pequena e microempresa é exatamente, muito importante, cuidar dos polos comerciais dos bairros. E a parte de apoio à pequena e microempresa é exatamente, muito importante, cuidar dos polos comerciais dos bairros. Nós percebemos, durante a pandemia, que esse grupo de empresas, às vezes tradicionais, de segunda, terceira geração, perderam a oportunidade. Então, nós queremos resgatar também o apoio aos bairros, aos comércios locais de bairro, que são muito importantes. Temos um programa também, um programa de levar tecnologia, de levar para eles também a oportunidade de parcerias, para que aquelas empresas sobrevivam, e não só sobrevivam, continuem no crescimento que a cidade de São Paulo merece. Perfeito. Ordine, tudo o que você disse é, na verdade, você é honesto com você, é música para os meus ouvidos. E você mencionou a questão social, muitos estão entregues à própria sorte nas ruas, e a parte desses moradores de rua tem problemas de saúde mental, estão desorientados, a assistência social não consegue dar conta disso tudo. E você mencionou há pouco a questão dos comércios de bairro, que foram afetados pela pandemia, até porque não estão conseguindo acompanhar as mudanças todas do varejo 4.0. Então, veja só, ambos esses problemas estão relacionados a duas coisas que eu vou te perguntar agora, e cuja o tema central é educação. Sobre saúde mental, Ordine, nós sabemos que muitos jovens, adolescentes, a gente viu agora recentemente uma professora que foi morta, o que é muito triste, estão com a saúde mental afetada. Nós temos já duas gerações, que são gerações Y e Z, que são gerações ansiosas, aflitas, depressivas, e isso afeta a educação delas, a performance escolar e, consequentemente, no mercado de trabalho, isso também acaba afetando a sua produtividade, enquanto funcionários, colaboradores, empreendedores, afeta a vida como um todo. Então, e aí, por outro lado, essa questão também de que a pandemia fez com que muitas empresas que estavam já preparadas com a infraestrutura tecnológica sobrevivessem, aquelas pequenas que não tinham, estão morrendo. Tudo isso tem a ver com educação, Ordine. Educação, seja ela de casa, familiar, para dar valores, seja educação técnica, para dar preparo para esses profissionais do século XXI. Qual que é a sua visão sobre educação? Bom, fundamental. Eu acho que o primeiro problema a ser atacado, qualquer governo, é a educação. E a educação começa com aquela educação básica. No nosso país, primeiro, evidentemente, os valores morais que ele recebe na família e que devem ser cultivados na sua vida. E, depois, a instrução de conhecer a língua portuguesa e a instrução de ter o acompanhamento na matemática são fundamentais para que o sujeito possa se desenvolver. Mas, hoje, no século XXI, é mais do que esse conhecimento elementar fundamental. Nós precisamos de um conhecimento tecnológico, porque o mundo vem se transformando com muita rapidez. Eu, que sou do tempo da datilografia e vejo, hoje, o sistema de comunicação com uma velocidade impressionante, de você estar em contato, discutindo, participando de reuniões, fazendo contratos via online, fazendo parcerias. Eu acho que esse mundo exige um conhecimento tecnológico. E a associação comercial também tem essa preocupação. Tanto é que convidou a você, um jovem dinâmico mestre, a comandar uma faculdade, que é a Faculdade do Comércio. Que, aliás, parabéns, porque hoje ela é, entre as dez maiores, a quinta reconhecida pelo ranking das universidades. Apesar do pouco tempo, mas ela nasceu grande, nasceu com um propósito muito firme, que tem sido observado pelo lado do outro lado. E nós temos tido um número de alunos muito grande, crescendo, se aproximando. E aqui nós vamos desenvolver o quê? As regras e os conhecimentos fundamentais de comércio. E também comércio eletrônico, que é hoje um dos caminhos. Eu ainda ontem, participando do congresso, numa palestra, vi que os dados hoje da venda à distância, da venda por e-commerce, e que já estava em 37, quase atingindo os 40% da economia nos Estados Unidos. É impressionante. É impressionante o que isso representa. Muita gente, às vezes, não consegue avaliar o número, mas são bilhões, bilhões de dólares que são comercializados à distância. Fora os serviços que são contratados online também. Fora os serviços. Comércio e serviços. Comércio e serviços, exatamente. E, aliás, é extremamente valiosa essa sua colocação, porque os serviços hoje fazem parte do comércio. Porque, quando a gente fala associação comercial, dá a impressão que nós só cuidamos do varejo, da loja. Não. Nós cuidamos do mundo comercial, que o setor de serviços ganhou uma proporção extraordinária. Exato. Que é a consequência do empreendedorismo pessoal. Exato. É o fulano que joga na sua carreira, no seu negócio, no seu business, mas, acima de tudo, o seu conhecimento, aquela força de trabalho... É um empreendedor de si próprio. De si próprio. E isso está expandindo muito grande, muito fortemente. E digo mais para você. Eu sempre tive, aliás, há alguns anos eu ouvi uma palestra de um professor da USP e também do exterior. E era Luciano, eu vou me lembrar do sobrenome dele, não é desses que estão no dia a dia, mas ele dizia o seguinte, nós temos que nos preparar, preparar o mundo, preparar a juventude, para o mundo do empreendedorismo. Porque a partir de uma determinada... Isso ele me disse na década de 80, o mundo do futuro não vai ser essa relação de capital e trabalho, emprego, patrão e empregado, vai haver uma liberdade maior. E isso está acontecendo através do microempresário individual. O microempreendedor individual é um indivíduo que é o seu próprio negócio, é o seu atividade. E este indivíduo precisa estar preparado para acompanhar a velocidade com que as coisas se transformam. Meu pai dizia que na geração do meu avô, quase que um século seria necessário para haver uma transformação. Na época dele, era uma geração. e que na época já minha e dos meus netos, ela, às vezes, acontece com tanta rapidez... Um dia para o outro. Que aquela invenção criada já ficou velha no ano seguinte, ou no momento seguinte, pela velocidade com que ela está se desenvolvendo. e as informações também em uma velocidade incrível. Quem poderia imaginar que hoje... Eu via isso no mundo da ficção científica, no Flash Gordon e Companhia Limitada, você com um relógio, ou um radinho, ou um nosso telefone, você tem o domínio do mundo inteiro. Eu ainda não tenho. Eu uso só para telefonar e usar o WhatsApp. Mas eu vejo a quantidade de pessoas, os recursos que tem. Muito bem. Bom, Ordine, uma pena o programa, ele dura 25 minutos. E quando o papo é bom, passa rápido. E passou rápido. Eu tenho certeza que o nosso público, Ordine, que majoritariamente é um público de empreendedores, afinal de contas, é do canal Empreender, uma iniciativa da Band com o Sebrae. Tenho certeza que o nosso público de fato ficou encantado. Primeiramente, com a sua trajetória. Depois, seu envolvimento com esta entidade que representa esse público. E agora, com os projetos que você pretende empreender aqui na nossa histórica, icônica Associação Comercial de São Paulo. Muito obrigado, Ordine, pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo seu depoimento de vida, pelo seu depoimento profissional. e eu estimo votos de muito sucesso. Tenho certeza que você os terá. Muito obrigado. E o senhor é que agradeço essa oportunidade, o seu convite. E é uma oportunidade de lembrar o meu passado também, mas de verificar a importância de participar, de pertencer a uma entidade como esta, onde aprendi muito. se eu na escola aprendi muito, com certeza aqui dentro eu vi o mundo real. Como dizia o Guilherme há muitos anos atrás, a cultura da barriga no balcão. Exato. E aí, do umbigo no balcão. É verdade. E é isso aí. Esta vivência é muito importante. E essa informação que você transmite, ela é importante, Wilson, porque precisamos preparar os jovens para o mundo atual e o mundo que se transforma com muita velocidade. É porque a gente vive a era da informação. A era da informação. Muito bem. Ordine, muito obrigado. Eu agradeço. E já está convidado para um próximo programa. Muito obrigado. Até o próximo programa Educar para Empreender. 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 Educar para Empreender.